O cara veio parar na Suécia, por que você veio parar na Suécia? O que que tá rolando? Tocando bateria. Qualquer um vai sair aqui, cara. Bom demais, bom te ver aqui, velho. Esse cara é meu irmãozinho. Assim faz frismo, os meus e do Bruno, hein? É, tá legal, hein? Peguei a direita ali na marginal e vim parar na Suécia. Foda. Você é na estalhada, né? Caiu direto, né? Copenhague, Suécia. Não tem sinalização. Fala aí, galera, beleza? Bom, hoje é mais um vlog, só que agora indo pra Europa com o Angra. Vamos tocar em alguns festivais e alguns shows também nossos. Vamos tocar em Lisboa, Suécia, Copenhague, Espanha. O que mais? Você falou em Lisboa. Já falei em Lisboa? Dois shows em Lisboa. Enfim, eu não lembro exatamente quais são as datas, mas eu vou deixar na Espanha também. Vou deixar vocês... Ah, na Inglaterra também. Inglaterra, é verdade. Vou deixar vocês atualizados aí, mostrando um pouco dos bastidores do que tá rolando, o que vai rolar nessa turnê. Uma turnê pequena aí, de uns 13, 14 dias, mais ou menos. Acabei de sair aqui de casa, tô naquele mesmo esquema que eu venho num aeroporto local aqui da cidade, pego um ônibus e vou pro aeroporto principal de LAX, aqui de Los Angeles. Então, é isso aí, tamo junto. Que dia é aqui hoje mesmo? Dia 5 de junho de 2023. 5 de junho de 2023. Volto pra casa no dia 18 de junho de 2023. Espero, né? Se Deus quiser, tudo certo. Bom, é isso aí. Acompanha aí, ó. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário também, né? Meu Deus do céu. Uau! Ainda bem que é da Mona, a Mona é boa. Vambora, Mona! Fala de não, hoje eu não tô com a minha clássica azul. Vamos com essa aqui de chese, ó. Bora! Tô levando uma caixa, pick-up, porque nunca se sabe o que a gente vai encontrar por lá, em algumas bateras locais, alugadas, etc, né? Do backline. Então eu levo sempre uma caixa pra garantir. O pessoal do Brasil tá levando o meu pedal e uns pratos também. E aqui tá alguns bags, o meu carrinho aqui de levar a batera e tal. Tem que dar uma ajeitada. Mas é isso. Estamos aqui no Flyaway Bus, que é o aeroporto também. Temos lá os meus jatos privados, estão daquele lado. E vamos embora pra LAX, que é o aeroporto de Los Angeles. Bom, é isso. Depois de 11 horas e pouco de voo, cheguei aqui na Alemanha. Pegar aqui um voo pra Copenhagen agora. E era isso. Seguimos aqui na missão. Isso aqui foi rápido, chegou até Copenhagen. Então agora eu vou pegar a minha mala e partir o hotel, porque aparentemente o hotel é aqui mesmo no aeroporto, antes de ir pra Suécia amanhã cedo. É isso aí, ó. Chegamos aí em Copenhagen. Vamos lá pra aula de dinamarquês aqui com vocês, ó. Udgang, saída aqui, ó. Exit. Pronto, aprendeu. Olha aí algumas palavras aí, ó. Esperar as malas agora e era isso. Cheguei no hotel aqui. É um hotel que tá bem no aeroporto mesmo. Vamos dar uma olhada na vista ali antes de tentar no quarto. Vamos ver o que tá rolando. Tá bem no aeroporto, né? Então, nada demais. Sem muitas novidades. Isso aqui é a saída, a vista da saída do metrô. A Dinamarca continua a mesma, né? E aí, galera, beleza? Bom, tô sentado aqui numa pracinha em Copenhagen, esperando aqui os caras da banda vão chegar pra gente jantar num restaurante italiano que tem aqui perto. Contar um pouco da história pra vocês aqui, explicar direitinho o que aconteceu chegando aqui no aeroporto. Primeira vez na minha vida que a minha mala é extraviada. Enfim, cheguei aqui, achei que tava tudo certo, né? Aí chegou a caixa. Nada da mala chegar, nada, nada. Fui lá reclamar, né? No serviço lá, porque já tinha fechado a parte do voo da esteira que ia chegar às minhas malas. E aí eu fui lá reclamar. Enfim, a mala foi extraviada. Eles ainda não acharam. E amanhã já tem show na Suécia. Enfim, amanhã cedão eu vou ter que vir pra cá, no centro da cidade, comprar roupa, enfim, comprar shorts, cueca, coisa toda, meia, camiseta, pra poder fazer o show e seguir nesses dias até a minha mala chegar em algum lugar. Legal. E eu trouxe ali umas baquetas de backup, né? Spare. Trouxe um clamp, uma presilha de hi-hat. Sempre umas coisas que é legal ter ali, porque nunca você sabe os lugares que você vai pegar, etc. As baterias alugadas, do backline, sempre, às vezes, falta um feltro, ou uma borboleta, aquela coisa toda. Eu sempre trago alguma coisinha ali, bem estratégica, essas coisas rápidas, né? Enfim, chegou a caixa, mas não chegou a minha mala. E é isso aí. Segue o jogo, segue o jogo. Bora, voltando, né? Olha isso, mano. Voltando pro hotel. Comemos um restaurante italiano legal. Pegando o metrô pra voltar pro hotel. Amanhã cedo iremos pra Suécia. Oi, como vai? Conta aí, o que tá acontecendo? Nossa, nem maquiei. Hã? Quanto que tá acontecendo? Acabamos de descer, o pessoal receptivo do Feeder Rocks está aqui para nos buscar. Precisamos sacar o equipamento de dentro da salinha. E o senhor Gambá, que é, teoricamente, a pessoa que faria... Não tá aqui? É isso? Tá aqui. E aí, qual a boa? Estamos aqui no Lobby Call já pra ir pra Suécia. Estamos na Dinamarca. Quanto tempo até lá? 1h40. 1h40. Legal. Nem tanto, né? Olha lá. E hoje tem... Sweden Rockfest. E ainda, sem notícias da minha mala. Amanhã tem day off aqui. Na Dinamarca, né? Em Copenhague. E aí eu vou sair pra comprar umas coisas. Porque ontem eu saí. O cara do hotel aqui falou que é tudo aberto. Mas era mentira. Ele mentiu. Eu encontrei com o pessoal da banda, né? E a gente jantou. E era isso. Ó, chegamos aqui no Sweden Rockfest. É isso aí, ó. Vamos embora. Esse é o Sweden. Já pode ir embora, né? Bom, chegamos aqui no backstage. Daqui a pouco vai começar uma montagem aquela que se faz pré. Começar, enfim, o show. Você tem um espaço no backstage pra montar batera, pra fazer tudo acontecer. Passar o som, fazer um line check, ver o computador, a coisa toda. E aí, enfim, na hora do show, a batera vai, né? Pro meio do palco, aquela coisa toda. E vocês já acompanharam por aqui e viram. É isso. Bom, aqui é a parte de trás dos camarins e tal. Aqui, olha aí. Fizeram uma olhada. Angra. Fábio, investigador, gastronômio. É, italiano, né? Italiano. Panini, italiano. Tem, 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 tem. Bom, e agora estamos indo almoçar, antes de fazer uma passagem de som e tal, né? Aquele clima. Sim, sim, nós tentamos fazer de nós mesmos um som. Muito muito grande. Não, 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 não. Fala aí, galera. Estou aquecendo aqui para o show e tal, mas na verdade, quem vai tocar é ele. Fala, galera. Estou novo agora no Angra, eu não consigo falar e tocar ao mesmo tempo. Sabe muito, hein? É tercina. Esse você sabe muito. Fala, galera. Então, Bruno está fora, agora sou eu. Saí do Angra, o Maurício entrou. Na verdade, ele entrou no lugar do Felipe, no meu lugar. Eu vou tocar baixo e bater ao mesmo tempo. É, one man band. One man band. É isso aí, galera. Marcelo está saindo também, hein? Olha o esforço. O que você quer, Chester? Faz um single para mim. Faz um single. Faz um double. Faz um paradida. O cara veio parar na Suécia. Por que você veio parar na Suécia? O que está acontecendo? Tocando bateria. Qualquer um você, cara. Bom demais, vamos te ver aqui, velho. Esse cara é meu irmãozinho. Assis fascismos, meu irmão e do Bruno. É, foi um talento. Olha, vamos lá. Vamos lá. Música Não falha, né? Ah, errou duas ali, duas semifuses, mas ainda bem que eu não tenho semifuses Ah, eu acabei de falar uma coisa, mas eu não tenho semifuses Como você se sente? Estou me sentindo muito bem Sim, o show foi incrível E nós estávamos um mês e meio sem brincar juntos Depois da tour no Brasil E me sentiu bem De novo Essa lista de sete Sim, a primeira Suíça Minha primeira vez jogando em Suíça Eu gravarei aqui os dois álbuns Mas jogando, a show, a primeira vez Eu vou Não, por favor, vocês ficam de ouro, né? Não, não, não É, eu gosto de... Ah Não, 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 não Ah Ah Eu tirei meu dedo, bicho, eu ganhei se é outro. Fala de rabo virou aí. Fala de rabo virou. Aqui dentro é 23. Não, vai ser que você tem. Vou pegar meu álcool, estamos fazendo o melhor do mundo. Bom, estamos aqui e começou a cair uma tempestade monstra no festival aqui da Espanha. Caraca. Fuxado.